Música 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 Vim da pomada a mão Vim da pomada a mão Vim da pomada a mão Agora eu quero te ouvir linda, Recife Vai, cantando assim Aê, aê Aê, ô Aê, aê É, o chiclete pintou Aê, aê Aê, aê Aê, aê É, o chiclete pintou Eu quero te amar Vim da pomada a mão 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 Quero te amar, com todo prazer, quero o meu beijo Ai, que no seu poder se juntar e dançar com você Oh, minha linda, nesse junte do meu prazer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Vai, vai, vai Recife é um amor Ae, 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 ae O chiclete, pique Legal Cara Eu quero mandar um beijo bem carinhoso Para duas figuras que estão aqui Artistas daqui da terra Que é o Ferreira e a Flora São pessoas que nós tivemos o prazer de conhecer Esses dias que nós estávamos aqui E pessoas belíssimas daqui da terra de vocês Artistas realmente fantásticos Até ontem nasceram até os cachorrinhos da Flora É a Flora e a avó Aí no dia 10 de julho eu quero mandar vocês Que vai ter a reabertura do forró Glaciar aqui no Clube Português Todo mundo aí convidado Dia 10 de julho a reabertura do forró Glaciar na Clube Português Mas é legal, impressionante, né? O pessoal de parabéns Muita gente, mas tudo na maior paz possível Realmente vocês merecem todo o aplauso Vocês não sabem quanto isso estimula a gente a tocar Legal, obrigado A gente está muito agradecido por essa energia lindíssima de vocês Pois é O cara já pintou aí Toma assim, ó Aguenta aí seu motorista Aguenta aí seu motorista Eu quero descer Você não sacou O que é que tem gente? Que sou que eu vi Que sou que eu vi O que é que tem gente? E se torri o mundo rogou Pior que espera de frente A possibilidade de outra pensão Um velho que me traz Muita onda, meu bem Me dá em seu motorista Oh, oh Me dá em seu motorista Oh, oh, eu quero descer no seu saco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chega comer banana, chega, chega, deixa o caldinho É legal, é legal, é legal, sadio, é legal Na feijoada do vizinho eu só tomo o tinho Na feijoada do vizinho eu só tomo o tinho Yeah! Ligar de ninguém mais O aquele filme como a paz Hawaii, Hawaii, Hawaii Hawaii, Hawaii Legal! Tá legal, tá legal Beleza do natural Tá legal, tá legal Beleza do natural É chica, chica, chica É legal, mas é legal É legal, é legal, é legal Mas é legal, é legal, é legal Beleza do natural Não, 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 minha cara Minha cara Minha cara É o homem que faz a fecho Minha cara, rapaz Minha cara, rapaz Faça um som aqui pra essa galera Agora um solo de boca Na feijoada do vizinho É só como um tiquinho Na feijoada do vizinho É só como um tiquinho Na feijoada do vizinho É só como um tiquinho Yeah! Éocado Brincar em seu motorista Brincar em seu motorista Uh! Eu quero destruir, você não sabe como Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Tá beleza, tá beleza, tá legal A galera do legal aí levanta a mão A galera do legal aí levanta a mão Bastido palma, como é que é? Vai, volta logo, bate no palma, como é que é? Vai, tá legal Desiste, desiste, tá legal E a galera aqui de trás, como é que é? Bate no palma, liga tudo no palma Tá legal, tá legal Tá beleza, tá beleza Tá legal, tá legal Tá beleza, tá beleza Por falar aí, tá legal Por falar aí, tá legal, a gente vai tocar uma música legal agora De um grupo da Bahia super legal Que a gente adora E com certeza todo show que a gente toca E todo show que a gente faz, a gente toca essa música dele Que a gente tem o maior carinho E a gente quer que a gente faça o maior sucesso E eles se chamam Asa de Águia A gente vai tomar as coisas E a gente vai tomar as coisas Música E a gente vai tomar as coisas Mas não tem o maior sucesso E aí E aí E aí E se quiser te ganhar Você vai sofrer, vai vir a dor A cada dia que eu te cumpra No paraíso você vai viver Já não consigo acreditar Fica comigo, agora é claro Vai, 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 vai Eu vou te desculpar, vou te demorar Com amor, com amor Só vou fazer, se você quiser Com amor, com amor A cada dia que eu te cumpra No paraíso você vai viver Já não consigo acreditar Vida comigo, agora é claro Eu vou te desculpar, vou te desculpar, vou te desculpar Eu vou te desculpar, vou te desculpar, vou te desculpar Quero ser feliz Eu vou te desculpar, vou te desculpar, vou te desculpar Tchau, tchau. 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 Música 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 E onde eu for, saudades eu vou esquecer, desta linda dor, não vou esquecer. Eu levo alegria a você, você sempre a trouxe pra mim, eu sei o que vai ser com você, o abc do prazer, o princípio ao fim. Eu levo alegria a você, você sempre a trouxe pra mim, eu sei o que vai ser com você, o abc do prazer, o princípio ao fim. Enquanto a gente se limparando a noite, como se fosse um passageiro do além, vivendo esse eterno romance comum, e pulando-se, desfrutando o prazer. E onde eu for, saudades eu vou querer, desta linda dor, não vou esquecer. E onde eu for, saudades eu vou querer, desta linda dor, não vou esquecer. Eu levo alegria a você, você sempre a trouxe pra mim, eu sei o abc do prazer, o princípio ao fim. Eu levo alegria a você, eu sempre a trouxe pra mim, eu sei o que vai ser com você, o abc do prazer, o princípio ao fim. Tem tudo, vamos pra cima, batendo o pau, vai! Enquanto a gente se limparando a noite, como se fosse um passageiro do além, E onde eu for, saudades eu vou querer, desta linda dor, não vou esquecer. E onde eu for, saudades eu vou querer, desta linda dor, não vou esquecer. Mas eu levo alegria a você, você sempre a trouxe pra mim, eu sei o que vai ser com você, o abc do prazer, o princípio ao fim. E onde eu for, saudades eu vou querer, você sempre a trouxe pra mim, eu sei o que vai ser com você, o abc do prazer, o princípio ao fim. Ok, tudo nessa. Não é merengue, não é labada, é chique, é com a barra. Não é merengue, não é labirão, não é labirão, é chique, é com a barra. Acho que o pai está no seu sapato Colocada, tanta dama, luz, o que ela bebeu Na chancarada lavada, entre nela mais eu Vambora lá, vem embora mais eu Vambora mais eu Vambora lá, vem embora mais eu Vambora mais eu Eu deixaria a mulher, a cruca e você Com seu cabelo em rola, vai para a chuva e me engana Não te cruzada do seu sapato Acho que o espaço é do seu cabal Vambora lá, vem embora mais eu Vambora lá, vem embora mais eu Vambora lá, vem embora mais eu Vambora mais eu Eu deixaria a mulher, a cruca e você Com seu cabelo em rola, vai para a chuva e me engana Saúde do sol pelo seu sapato Acho que o espaço é do seu cabal Vambora lá, vem embora mais eu Vambora 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 mais eu Oh, entre nela, pumbarabá Pumbarabá Oh, pumbarabá Pumbarabá Pumbarabá, mas eu Quem deixaria a areia, a juventude, você puxa o cabelo e cola Vai, 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 vai Viva, vai, 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 vai Embora mais eu, eu vou para cá Embora mais eu, para cá Embora mais eu Eu vou chá de areia, com peça que você Puxa o cabelo e mora, leva cachorro e se tem tal Dificação é do seu trabalho Dificação é do seu trabalho Embora mais eu 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 Essa música que nós vamos tocar agora Ela é uma música que não é do Ciclete ou Banana É de um grupo, certo? Inclusive eles fazem um rock legal E uma cantora gravou até essa música E nós intuímos essa música no show do Ciclete Com a linguagem toda nossa Com a linguagem toda nossa E tenho certeza absoluta que vocês vão cantar Com a gente, com toda energia e com toda paz E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Posso estar sozinho, mas eu sou muito bem aonde estou Você pode dar dúvida, acho que isso não é amor Será que é só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em mal? Será que vamos conseguir vencer? Você pode dar dúvida, você pode dar dúvida, você pode dar dúvida Você pode dar dúvida, 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 você pode dar dúvida ou você pode dar dúvida, você pode dar dúvida. Temos que nos amar Eu e você Esconderemos entre monstros Na nossa própria filha Serão noites de inteira Vamos estar vivendo mais escuro Ficaremos acordados Imaginando uma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Vai, pode ser Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Jornal da guitarra 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 Tive suas mãos Não é me condenando assim E você vai Assista sozinho Você pode até duvidar E aí Obrigado para quem está sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ver se nós também Eu esteja lá Eu e você Esconderemos De nosso egoísmo Não deixou em nosso coração Levanta a mão Levanta a mão, balance e canta Será que vai nos proteger Mais alto Legal Pessoal do camarote também Como é que é Será que vai nos proteger Será que vamos ter Que queres poder Temos Podemos amar Eu e você Que queres poder Que queres poder Que queres poder O que vai nos proteger Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal